Os 10 melhores looks de Giovanna Antonelli Talvez a pensar numa mudança de visual ou apenas a recordar momentos passados, Giovanna Antonelli, de 41 anos, partilhou 10 fotos com vários tipos de cortes e cores de cabelo que já teve. Falta um Chanel Pulp Fiction, um azul, um moicano, um dread. Ah! E um tipo platinado. Diz aí mais opções.